Você já sabe que um fundo imobiliário é uma forma de você ter a propriedade, né, ser dono de pedacinhos de vários imóveis junto com outras pessoas que também investem nesse fundo imobiliário, né? E aí você também já sabe que precisa ter pouco dinheiro pra ter imóveis entre os seus bens justamente por causa disso. Peraí, você não sabe? Então pausa esse vídeo e vai assistir a Escola de Investidores que te apresenta aos fundos imobiliários ou FIIs antes de continuar vendo essa porque a gente já explicou tudo. Voltou? Pois bem, agora que você sabe o que é um fundo imobiliário e como investir em fundos imobiliários, é hora de você aprender quais são as perguntas essenciais que você precisa responder antes de investir o seu dinheirinho em um deles. Esse foi um tema que várias pessoas pediram pra eu falar aqui na Escola de Investidores. Se você também quer sugerir algum tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer vários vídeos com os temas que vocês sugerirem. Mas vamos lá então. Primeiro ponto de atenção. Qual é o tipo de contrato mais comum dentro do fundo? Sabe o contrato que a gente assina pra morar de aluguel? Pois bem, esquece totalmente esse contrato. A maioria dos fundos imobiliários é dona de imóveis comerciais. E os contratos assinados pelos inquilinos desses imóveis, as empresas que usam esse espaço, normalmente são bastante diferentes daqueles contratos que a gente está acostumado, que a gente assina quando a gente vai morar na casa de outra pessoa. Esses contratos podem ser típicos ou atípicos. Típicos são contratos que normalmente duram 5 anos e sofrem reajuste todos os anos de acordo com o indicador combinado. Na maioria dos casos, esses contratos também permitem uma revisão no terceiro ano. Mas como assim revisão, né? Vamos lá. Vamos supor que hoje faz 3 anos que eu uso um escritório que é seu. Você é dono daquele espaço. Eu pago 10 mil reais por mês pra usar esse escritório. Mas outras salas vizinhas do mesmo tamanho, da mesma qualidade, escritórios muito parecidos, estão cobrando só 6 mil reais. Essa janela de revisão do terceiro ano é o momento perfeito pra eu conversar com você e a gente corrigir esse valor pra média do mercado, né? Que seria o justo. E o mesmo vale se esse valor estiver abaixo, você pode conversar comigo sobre isso. Tirando esse momento de revisão, todos os anos o valor vai ser corrigido, como eu falei, por um indicador. Esses indicadores normalmente são os de inflação, como o IPCA ou o IGPM, mas podem ser outros também. Aliás, um adendo aqui, pessoal da edição. Coloca aqui um efeitinho pra eu fazer esse adendo. Vamos lá. Boa parte dos contratos hoje nesses fundos imobiliários são corrigidos pelo IGPM. Mas existe um projeto de lei em tramitação que quer limitar o aumento dos aluguéis, tanto residenciais como comerciais, pelo IPCA, que é outro índice de inflação. Isso pode impactar pontualmente os proventos de alguns FIIs, se a lei entrar em vigor. Mas é um efeito realmente temporário sobre os FIIs com revisões que já rolaram, e aí eles podem acabar se desenquadrando. Então você não precisa se preocupar com isso agora. Voltando então para os tipos de contratos, os contratos atípicos são ainda mais diferentes do que a gente está acostumado. Eles costumam durar 10 anos, com reajustes anuais e sem previsão de janela para renegociação. Fora multas muito gordas em caso de rescisão antes do tempo. Pode parecer uma desvantagem para os inquilinos, mas na verdade isso acontece normalmente com imóveis que são criados sob medida para a empresa que vai usar. Tipo, ah, você precisa de um galpão exatamente assim, assim, assado nessa cidade. Beleza, eu construo para você e a gente fecha um contrato atípico. O nome chique para isso, aliás, é built to suit, em inglês. Por causa dessa inflexibilidade, os fundos imobiliários que têm vários contratos atípicos no portfólio, costumam ser mais interessantes para quem investe pensando em receber dividendos. Pensa comigo, são 10 anos com o pagamento do aluguel garantido, sempre aumentando junto com um indexador, que pode ser a inflação. Então é uma previsibilidade bem legal para quem quer investir pensando em receber proventos mensais. E antes de eu continuar falando dos pontos de atenção para investir, eu já te convido a dar um like nesse vídeo se você está gostando ou se você aprendeu alguma coisa nova, que isso ajuda muito a gente a crescer aqui na Rico. Vamos lá, segundo ponto, prazo dos contratos. Pois é, porque se os contratos forem atípicos, mas tiverem para acabar daqui a um ano, tudo que eu falei não adianta mais tanto assim, né? Então fica de olho em quantos contratos estão para vencer e se já existe a previsão de renovar esses contratos, se já saiu alguma notícia a respeito, por exemplo, na imprensa. Terceiro ponto, então, vacância. Nossa, mas que palavra estranha é essa, Paula? Socorro! Vacância vem de vago, ou seja, de desocupado. Quando você olha para os relatórios dos fundos imobiliários, você consegue ver qual percentual de área bruta alocável, ou seja, de todo o espaço que esse fundo tem disponível para as empresas usarem, que está vago pela taxa de vacância. Se essa taxa for muito alta, isso pode ser um problema, principalmente em momentos de crise, quando é mais difícil para o fundo imobiliário encontrar outros inquilinos para ocupar todo esse espaço que está vago. Quarto ponto, valor de mercado versus valor patrimonial. Vamos lá, definições. Valor patrimonial é a soma do quanto valem os imóveis, terrenos e outros ativos que sejam desse fundo em questão. Valor de mercado é o preço do fundo imobiliário vezes quantas cotas existem dele no mercado. Compare esses valores, divide preço sobre valor patrimonial, e se esse valor for maior que 1, esse fundo imobiliário está sendo precificado acima do valor que ele tem em bens. Quanto mais baixo esse valor, mais barato o fundo imobiliário está em relação ao seu patrimônio. Isso sempre é um fator decisivo? Não. Pode ser que o valor patrimonial esteja em processo de reavaliação, por exemplo, desatualizado, ou que o preço esteja alto ou baixo porque, de alguma maneira, o mercado vê um futuro diferente para o preço desses ativos. Não olha só para isso, tá? Aliás, nenhum desses indicadores que eu estou falando é para você olhar isoladamente. Tudo isso compõe uma visão geral do fundo imobiliário. Aliás, você está achando que está ficando complexo demais? Não esquece que na Rico a gente tem uma carteira recomendada de fundos imobiliários de graça para todo mundo que é cliente e a gente atualiza todos os meses. Se você não tem conta, já abre no link da descrição desse vídeo. E se você tem, acessa na Reconect em relatórios, carteiras de fundos imobiliários. Eu vou deixar também aqui na descrição o link para você acessar direto na Reconect. Vamos lá, faltam só dois pontos. O quinto ponto que eu trago aqui é o caixa do fundo imobiliário em comparação ao patrimônio líquido. Isso significa descobrir quanto dinheiro o FII ainda não investiu em imóveis ou títulos que vão gerar dividendos. Se o caixa for muito alto em relação à soma do ativo com o passivo, que é o patrimônio líquido, pode ser que esse fundo imobiliário esteja com dificuldades em achar bons investimentos imobiliários. Ou não, ou pode ser que ele tenha muito potencial para encontrar vários outros imóveis. Mas, de todo modo, isso pode ser negativo para o pagamento de dividendos no curto e no médio prazo até que esse dinheiro seja alocado. Último ponto, liquidez. Eu já falei várias vezes aqui mesmo na Escola de Investidores, mas vamos falar de novo. A liquidez é a velocidade com que você consegue transformar o investimento em dinheiro. No caso dos fundos imobiliários, a facilidade que você tem para vender as cotas no mercado secundário. A gente pode medir isso pela quantidade desse fundo imobiliário que é negociada todos os dias. Ter mais liquidez muitas vezes também significa ter menos volatilidade. Os especialistas em fundos imobiliários aqui da firma recomendam que você olhe para fundos imobiliários com volume negociado acima de R$ 500 mil por dia. E se você viu esse vídeo até aqui, talvez você esteja se perguntando... Eu não falei de dividend yield de propósito. Para quem não sabe, aqui você olha o quanto o fundo imobiliário pagou em proventos nos últimos 12 meses e divide pela cota atual desse fundo imobiliário. Mas essa é uma métrica que pode ser distorcida pela sazonalidade, né? Ou seja, pelo período que você está avaliando. E até por alguns pagamentos de dividendos insustentáveis. Eu falei para vocês no outro vídeo sobre fundos com renda mínima garantida. Enfim, alguns fundos pagam dividendos mais altos do que eles podem pagar no longo prazo. Então não é interessante olhar só para o dividend yield quando você investe em FIIs. De todo modo, você pode sim usar essa métrica como um dos fatores da sua escolha, tá? Só toma cuidado com ela. E aí, gostou desse vídeo? Você pretende usar esses conhecimentos para investir em fundos imobiliários? Me conta aqui nos comentários se você é investidor ou investidora desse mercado. E não esquece de se inscrever no canal da Rico e ativar os sininhos para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até a próxima Escola de Investidores.